Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, dê essa força pra gente, inscreva-se no canal, compartilhe com todos os grupos de WhatsApp, de Telegram, e vou fazer o seguinte, toda noite, de segunda à sexta, eu vou tentar colocar assim, fazer um giro de notícias, pegar algumas notícias mais importantes do dia e colocar aqui pra vocês. Sei que muitos de vocês não têm tempo de ficar lendo todas as notícias, então a gente vai pegar o mais importante, colocar num pacote e enviar pra você. E junto com o giro de notícias, eu vou tentar colocar a maior mentira contada na semana nos grupos de WhatsApp. Você sabe que a gente tem muito grupo de WhatsApp e sempre tem uma grande fake news. Hoje nós temos duas grandes fake news ali no grupo de WhatsApp que a gente vai tentar mostrar para você. Então, se você pode ajudar também, bota ali, ó, vidagringapixatgmail.com Se você quiser ajudar com o Pix, ajudar o nosso canal, sabe você que o nosso canal é um canal independente que precisa de sua ajuda. Vamos fazer um giro aqui e todas as noites nós faremos um giro rápido pra você, tá bom? Vamos lá. Ex-presidente Bolsonaro declara ter bala de prata para 2026. O presidente Bolsonaro fez uma entrevista, deu uma entrevista aí, tava num churrasco ali, num barbecue de boa, e aí chegou o jornalista aí da esquerda e fez uma entrevista. O Bolsonaro foi super top e o Bolsonaro fez aquela entrevista super estratégica, né? Ele mostrou vários pontos interessantes e disse que tem uma bala de prata. Mas a bala de prata ele não diz quem é. Muitas pessoas assumem que em bala de prata é um candidato para 2026, sabendo que o presidente ele já acredita que será colocado como inelegível. Sabemos que é uma injustiça, mas nós também sabemos que o Bolsonaro é uma ameaça para o sistema. É uma ameaça para a corrupção brasileira. Então o Bolsonaro tem que ser tirado da política. Então provavelmente o Bolsonaro ficará inelegível na quinta-feira que vem e o presidente Bolsonaro vai trabalhar nos bastidores. E muitas pessoas também acreditam, como eu acredito, que o Bolsonaro sendo colocado inelegível, ele será muito mais forte para a direita do que talvez elegível. Não quer dizer que a gente tenha que se agradar com isso ou que nós estaremos contente com isso. Não, é revoltante saber que uma pessoa está sendo colocada inelegível quando Lula e Dilma não perderam isso. Então é muito irritante, mas nós precisamos agir da maneira certa. O Bolsonaro tem uma bala de prata. A bala de prata é baseada numa inelegibilidade dele. Então vamos seguir o nosso presidente. Não vamos largar a mão. Vamos com tudo. E nós teremos essa vitória. Vamos lá. Resultado esperado, diz Dino, sobre Bolsonaro inelegível. É inacreditável, né? O ministro do governo Lula diz, já ele prevê o futuro e diz que Bolsonaro será inelegível. Claro, porque é uma armação que a gente acredita uma caça às bruxas. Simplesmente é isso. Então o Dino já espera isso. Equipe de Bolsonaro procura mulher que fez pix de 3.500. Supostamente, ninguém sabe se é verdade, uma mulher queria dar, eu acho que era 35 reais, mas estava sem o óculos, eu também às vezes sem o óculos, quero escrever, eu escrevo tudo errado. Então a mulher devia botar um número de 35, botou 3.500 e ela falou que botou errado. Então a equipe do presidente, uma equipe honesta, está procurando essa mulher e se encontrá-la, ela vai devolver essa grana para essa mulher, que realmente, se isso for verdade, né? Vamos lá. Estados Unidos anuncia um novo pacote militar de 500 milhões à Ucrânia. Eu acredito que os Estados Unidos agora com a OTAN e os aliados irão aumentar ainda mais a ajuda à Ucrânia. Por quê? Porque depois desse problema que aconteceu na Rússia, mostrou-se uma Rússia mais fraca, mostrou-se uma fraqueza de Putin, aonde quase começou uma guerra civil na Rússia. Então essa fraqueza levantou o Ocidente contra o governo do Vladimir Putin, né? Que acredito que essa paz tem que vir o mais rápido possível. Vamos lá. Sigo firme o trabalho, diz Daniela Carneiro sobre o cargo. Aquela mulher que os petistas diziam que seriam demitida, aquela mulher que todo mundo sabe que tem envolvimento com a milícia, continua firme e forte com o governo miliciano. Ah, o governo Lula, desculpa. Vamos lá. Grupo pede em carta que Lula concida asilo a Assas. Pessoal, o Lula, você sabe, mesmo sendo um zero à esquerda, mesmo relógio quebrado acerta duas vezes. Então vocês têm que entender isso. Mesmo o Lula, com toda a sua canalice, vai acertar às vezes. E eu acho que o Lula, é bem possível que o Lula, sim, ele dê asilo ao Assas para ir ao Brasil. Eu acho que se Lula fizer isso, seria um acerto, seria um relógio aquebrado acertando. O Assas é uma pessoa que se levantou contra o sistema. E por isso, ele é uma pessoa procurada, como também o Snowden, mesma coisa. São procurados por terem se levantados contra o sistema e o sistema foi para cima deles com tudo. Então eu acho que essas pessoas não deveriam estar presas, deveriam estar soltas. Tanto o presidente Bolsonaro como o presidente Donald Trump deveriam ter dado perdão a essas pessoas e deixá-los soltos. Ou trazê-lo para o Brasil como um asilo político. Seria interessante também. Então pode ser que o Lula venha acertar nessa aí. Vamos esperar, né? Vamos ver o que vai dar. Governo Lula aumenta impostos sobre gasolina e etanol. O governo Lula, ele aumenta os impostos sobre tudo. Os impostos no Brasil vão aumentar cada vez mais. Porque o plano Lula é aquele plano de você fazer coisas para o povo. Entre aspas, né? Porque aquela coisa, o socialismo funciona até que o dinheiro dos outros termine. Então se nós tivéssemos uma fonte de renda ilimitada, se nós tivéssemos... Se o governo produzisse dinheiro e fosse uma fonte ilimitada, esse programa do Lula, ele seria perfeito. Daria para sempre. Mas a realidade é que o governo não produz dinheiro e a fonte de renda que é levantada pelo governo através de nossos impostos, ela tem limite. Então ele cada vez precisa pedir mais impostos, aumentar mais os impostos, para criar mais ações que supostamente iriam ajudar o povo. Então o que acontece? O que acontece é que é insustentável. Você tem o primeiro governo Lula que teve um bom resultado. Você teve o segundo governo Lula que começou as roubalheiras e começou a cair tudo. O terceiro governo que a gente pode dizer que é Lula e Dilma, aí foi que despencou geral. Se não tivesse, despencou geral. E aí no quarto governo Lula e Dilma caiu tudo, porque se não tivesse caído, o Brasil teria então virado uma Venezuela. Por isso eu digo para você que o Brasil não vai virar uma Venezuela. Para o Lula conseguir colocar o Brasil como uma Venezuela, ele teria de estar no poder entre dois a três mandatos. Aí o Brasil poderia virar uma Venezuela. Mas lembrando a você que a Dilma tentou. E aí a Dilma caiu. A Dilma teve que ser derrubada. Por exemplo, aqui tem um vídeo que fala algo aqui interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês sobre esse vídeo aqui. ele fala algo interessante sobre o Lula, né? Aquelas coisas que o Lula fala. Vamos lá. O problema é que o mandato é muito curto. Num país em que você tem toda a dificuldade legais para fazer uma obra qualquer, para fazer um investimento, que você tem fiscalização, que você tem tribunal de contas, que você tem impeditivos, que você tem o Congresso, que muitas coisas têm que passar pelo Congresso, é normal. O mandato de quatro anos, às vezes, você não consegue aprovar um projeto importante. Se a gente for lembrar o Obama, o Obama quase que não aprovou nenhum projeto nos Estados Unidos. Então, eu tenho pressa. Eu tenho pressa e essa pressa eu costumo passar para os meus ministros. Eu costumo passar. Cada um que eu converso, em quinta-feira, vou ter uma reunião com o Ministério para cobrar pressa. Não há tempo para perder. Não há tempo para conversa fiada. Ou seja, nós temos que levantar de manhã trabalhando, parar de trabalhar o mais tarde possível da noite e, no dia seguinte, levantar cedo outra vez. O povo está precisando ver o Brasil andar de cabeça erguida e nós fomos eleitos para isso. O Lula, esse, o cara que viaja para o mundo todo, gastância, fazendo uns gastos absurdos com o nosso dinheiro, dizendo que não dá em um só mandato. Ou seja, o Lula já quer dois, três mandatos. Não é a primeira vez que o Lula fala isso, né? Todos os presidentes têm um mandato de quatro anos. O Lula acha que quatro anos não é suficiente, quer mais. Ou seja, o Lula pensa... Imagina você, eu e você, termos de aturar o Lula por seis anos, sete anos, oito anos. Pelo amor de Deus, tenha misericórdia da gente, né? Então, o Lula é isso, o Lula é isso aqui. É o mentiroso que ele diz não ter condições de ter quatro anos não é suficiente, ele precisa de mais tempo e, para isso, ele vai arrancar mais e mais dinheiro seu. Porque ele vai ficar viajando dizendo que tem muita pressa. Vai ficar viajando dizendo que tem que trabalhar. E, na verdade, não trabalha, ele só viaja. Esses seis meses de governo Lula, ele passou um mês viajando. Para você ter uma ideia. Imagina você pegar um mês de férias. De férias, não. Porque tem, sem contar, os dias de folga dele. Estou só contando os dias de viagem. Foram 30 dias viajando em seis meses de trabalho. Imagina que trabalho bom é esse, né? É um trabalho muito bom você ser esse presidente do Brasil. Vamos lá. Bolsonaro constrange judiciário com vídeo de Lupe sobre as urnas. Cara, isso aqui foi uma jogada sensacional do presidente Bolsonaro, né? Você viu que eles estão tentando caçar o presidente Bolsonaro porque, supostamente, o Bolsonaro falou um montão de coisa que não deveria ter falado. Porque no Brasil tem umas leis malucas, hoje, né? Criadas pelos magníficos. Você não pode questionar absolutamente nada que eles não queiram. Eles têm algumas coisas que eles te proíbem de questionar. E se você questionar, cai canal, você é preso, você é perseguido, você... É tudo isso. Então, o Bolsonaro... Eles estão dizendo que o Bolsonaro falou da cripto... Da cripto, né? Da criptonita. Aquilo que enfraquece o governo. Então, o Bolsonaro não poderia falar daquilo. Porque aquilo ali é um pecado. Aquilo ali é uma coisa que não se pode dizer. Só que o petista falou a mesma coisa. O que aconteceu com ele é absolutamente nada. Esses questionamentos que o Bolsonaro tem levantado ultimamente, eles já foram levantados no passado por vários outros deputados, senadores, até mesmo ex-presidentes. E nunca aconteceu nada. Nunca teve essa palhaçada que tem agora. E, como eu digo, as pessoas têm todo o direito de questionar. Como a gente sempre falou, você quer tirar a desinformação do povo, é informar o povo mais. O povo mais informado nunca será escravizado. Então, a gente precisa entender isso. Então, é um absurdo. Então, o Bolsonaro foi, fez um vídeo hoje pela manhã, jogou nas redes sociais, a gente colocou lá no grupo de WhatsApp, para todo mundo ver. O Bolsonaro mostrando que o cara falou a mesma coisa que ele. Só que a justiça dá de lado. Infelizmente, é isso. A justiça não é cega. Bom, aqui nós chegamos ao nosso primeiro fake news de hoje. Foi compartilhado em tudo quanto é grupo de WhatsApp. Isso aqui, ó. Foi assinado hoje pelo Lula o decreto fim da propriedade. Se passar pelo Senado e Câmara, tudo que temos é do Estado. Pessoal, isso aqui é fake news. Dois fake news em um. Primeiro, o Lula, ele assinou um decreto. Sim, mas foi lá quando ele assumiu a presidência. Se eu não me engano, no dia primeiro ele assinou esse decreto. Dois, o decreto é horrível. É muito ruim, porque tudo que Lula faz é ruim. Só que não vai tirar o seu direito de propriedade privada. Isso aqui é um fake news. Isso aqui é uma mentira que eu já falei, mas está sendo propagado em todos os grupos de WhatsApp. Então eu quero abrir a sua mente a isso. Fábio, eu tenho duas casas que eu estou alugando. Continue alugando. Você não vai perder a sua casa. Fábio, eu tenho uma propriedade que estou alugando. Continue alugando. Você não vai perder a sua casa. Simplesmente, continue alugando. Continue fazendo o seu dinheiro. E é assim que são as coisas. Não caia nessas mentiras. Eu fiz uma enquete lá no nosso grupo do WhatsApp. E a enquete foi bem simples. Você acha que eu deveria continuar? Porque eu faço uma coisa. É o seguinte. As pessoas colocam vários vídeos, vários comentários. Quando eu vejo que o vídeo é um fake news, eu vou no grupo e digo para todo mundo. Pessoal, isso aqui está sendo propagado em todos os lados, mas é mentira. E muitas das vezes é uma mentira da direita. Isso mesmo. A direita também mente. A direita cria muito fake news. E as pessoas caíram nessa narrativa de que a direita não mente. Então se vem da direita, é verdade. Ou é infiltrado. Não, pessoal. A direita também mente. A direita também cria essas narrativas. E eu botei uma enquete. Falei, pessoal, vocês querem que eu continue mostrando para vocês o que é verdade e o que é mentira? A grande maioria diz que sim. Aí eu botei assim. Só mentiras da esquerda. Mentiras. É só mentiras da direita. Ou todas as mentiras. Teve umas quatro pessoas, cinco pessoas que botou que só quer da esquerda. Quer dizer, se a mentira for da direita, está boa. A mentira da direita é boa. Pessoal, a mentira da esquerda, normalmente, a gente percebe que é mentira. Agora, a mentira da direita, que é propagada dentro da direita, é o que realmente, às vezes, machuca a própria direita. Porque você acaba passando vergonha por falar com o petista sobre algo e o petista vai rir da sua cara. Então a gente vai continuar mostrando as mentiras que sejam se vem da direita ou se vem da esquerda. Essa aqui, possivelmente, várias pessoas de direita estão propagando essa aqui. E é mentira, tá bom? É uma grande mentira. Outra mentira que está sendo propagada é essa aqui. A nossa outra mentira é essa aqui. Alguém botou aqui, ó. Verdades Brasileiras. Ministro André Mendonça antecipa que votará a favor da ineligibilidade de Jair Bolsonaro pelos próximos oito anos. A votação retorna amanhã. Para. Vamos lá. Aqui existe a mentira. Por que que é mentira? Porque a pessoa confundiu sobre uma fofoca. Qual é a fofoca? A fofoca é essa aqui. Bomba. Indicado por Bolsonaro, André Mendonça declara que votará contra o ex-presidente. Aí tem uma matéria que diz assim. Não queremos perseguição, diz André Mendonça, sobre o julgamento de Bolsonaro. Bom, Fábio, agora eu estou ferrado, não entendi, foi nada. Uma matéria diz, bomba, né? Que o André Mendonça declarar o voto contra o Bolsonaro. A outra matéria, o André Mendonça diz que não quer que o Bolsonaro seja injustiçado. E aí alguém disse que o André Mendonça votará contra o Bolsonaro amanhã na quinta-feira para votar inelegível. Vamos explicar para você, para que você entenda. Um, o TSE só tem três ministros da Suprema Corte. E os três ministros são o presidente Alexandre de Moraes, a vice-presidente, se a gente pode dizer, a Carmen Lúcia e o Cássio Nunes. Esses são os três que estão no TSE. Ou seja, André Mendonça não está no TSE. Então, André Mendonça nem votar amanhã ele pode votar. Então, isso já está fora. Não pode, impossível. Mentira, confusão. Não é isso. Então, esquece isso. Dois. A outra matéria diz que o André Mendonça votaria contra o Bolsonaro se Bolsonaro recorrer ao STF. Está entendendo? Aonde saem as confusões. Então, uma matéria, uma fofoca, porque a gente não sabe se é verdade, disse que André Mendonça disse que se ele estivesse no STF, como ele está, e receber o presidente Bolsonaro, ele recorre no STF, então ele votaria contra o presidente. Pessoal, isso é mentira. Nenhum juiz falaria uma coisa dessa. Nenhum juiz diria que iria votar pró ou contra antes mesmo do julgamento, ainda mais sendo o André Mendonça. Então, é uma outra mentira, fofoca do jornal, que a gente pode pensar assim. E terceiro, como que alguém que diz que vai votar contra o presidente Bolsonaro antes mesmo do julgamento, diria, não queremos perseguição, diz André Mendonça, sobre o julgamento de Bolsonaro. Então, isso aqui, na minha opinião, é tudo mentira. Bom, o caso dizendo que André Mendonça vota amanhã é mentira. André Mendonça não vota amanhã, André Mendonça não está no TSE, não está nesse julgamento. Isso aí é mentira, confusão. Bom, dois, você acha que o André Mendonça falou se Bolsonaro recorrer ao STF, ele votaria contra? Também acho que nunca falou isso, acho que é mais uma fofoca, é mais uma mentira. E acho que sim, o André Mendonça disse que está lutando para que o Bolsonaro não seja injustiçado. Infelizmente, nós só temos dois juízes ali que eu acredito que têm feito o trabalho certo. E, às vezes, dando um tiro para fora. Mas são os dois melhores. Mas, infelizmente, os que vão julgar o Bolsonaro amanhã, às nove da manhã, cinco foram escolhidos pelo próprio Lula. Um pelo Bolsonaro e um pelo Temer. Então, fica muito difícil você acreditar que o Bolsonaro sairá dali sem a sua cassação. Então, toda noite, eu vou tentar fazer uma leitura rápida sobre o giro de notícia e também acrescentar as mentiras do momento nos grupos de WhatsApp. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.